Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão, hein? Hoje estamos aqui para um vídeo, mas esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Essa fase que eu vou jogar é uma fase que eu joguei em live, porém eu estou trazendo um vídeo separado pra vocês. É uma fase que a gente criou em live. Ou seja, vocês que assistem o canal podem ajudar eu a montar as fases de Mega Man Maker. É só seguir a gente aqui, se inscreve aqui no canal e acompanha nossas lives que você pode participar também. Então deixa o like aí pessoal, não se esqueça de deixar o like. Compartilhem esse vídeo, por favor. Quem já for do canal e curte o canal, quer apoiar o canal, compartilhe o vídeo, beleza galera? E ativa o sininho aqui embaixo pra não perder outros vídeos desse ou as próprias lives, beleza galera? Um beijo e vamos pro vídeo. Isso aí, beleza? Vamos play online. Vou colocar aqui meu... É assim que eu acho que eu pus errado. Upload. Aí ele vai ver, ele perdeu a fase inteira. Aí seleciona a fase. Prozão. Sim. Aí eu vou perguntar se você quer jogar pra postar e... Ai! Desculpa. Eu bati no microfone. Você deu uma de Rafa Teng? Ah, mas ficou o ponto de interrogação? Dá pra mudar depois? É porque tem vários chefes. Ah! Mas o ponto de interrogação ficou legal. Porque ninguém sabe o que vai vir. Ah, verdade. Tá, beleza. Confio em você, Icarus. Não me decepciona. Terra. Fala isso, Germano Rosa. Terra. Terra? Tchalei. Aí, ó. Tá indo bem. Beleza. Agora vem o inferno. Desliguei até a luz. Nossa. O filme vai começar. Vamos lá. Ó, três horas de filme, hein, gente? Caralho, mano. Vai ser difícil isso. É o Avenger. Ah, mas você já pegou aí um... Ah, quase foi. Vamos lá pegar o E-Tank? Você morreu no meio dos espíritos. Vamos dar uma olhada pra cá. Tá. Vamos pegar o E-Tank, o pessoal tá falando. Tá, vou pegar, vou pegar. Pega na volta. Quando ele for o caminho principal. Ele tá no caminho. O Icaro foi no caminho. Nem precisava ir por esse caminho. Pra testar, né? Não, mas eu... Quero testar, eu quero testar. Como um bom prosão, você vai testar, né? Tudo começou a meia noite e doze. Caralho, é difícil fazer esse Cangas. É, Icaro, você não pensou que você ia ter que passar, né? Quando você tava fazendo o Cangas. Eu não tô arrependido. Chupa! Chupa essa, ô! Ai, eu... Precisa. Ô, o Nathan tá contando as mortes. Subiu. Nossa, as minas são... Subiu. É, você tem que controlar ali, hein? Beleza. Nossa, aqui tá ok. Mano, olha isso, cara. Vê se consegue voltar. É, eu vou tentar. Não dá pra voltar. Menes tipos de carinha. Carinha, você tinha que tocar uma musiquinha, né? Menes... Ah, eu quero ir pra eu no Pythron jogasse. É. Caralho, mano. Vou mandar essa fase pro Pythron, hein? Quero ver ele passar. É, ele fez um vídeo só de Mega Man Maker. Foi só pra apresentar, né? Esse pá, é. Esse pá não teve repercussão, né? Eu acho que sair poucas pessoas vão passar. Aí, beleza. Dá pra ver... Acho que a maioria das pessoas quitaria quando não soubesse o que fazer. Ô, Rafa. Quase esqueceu. Oi. Dá pra ver o Clear Hate dessa fase? Não. Que tema. Tchau! Tem like? Tem... Tem. Tem dislike também. Ah, dá pra eu dar um dash. Opa. Nossa. Jogou bem. Olha só. No damage. Agora vem a parte. É, agora é a carte do capeta. Ah, não. Fudeu já. Caralho, eu passei, mano. Nossa. Cagara. Ah, tô no boss. Já? 4 horas pra 10 minutos. É, pois é. Ah, agora é o boss. Quero ver o boss, né? O boss eu sofri aquela hora. Nem matou, né? Ah, a música do boss tá do Mega Man 1. Tem problema? Não! Por que não? Eu mudei, mano. Pra que eu tinha mudado? É porque tem que mudar nos 3, Stephens. Ah, isso que você não falou, né, Rafa. Ah, não esqueceu, é? Não, mas é uma fase muito bem construída. Por isso demorou tempo pra fazer. Só que o Icarus é bom, né? E ele sabia o que fazer. Ah, que eu que criei ela, né? Então, a gente acaba sabendo o que fazer, né? Põe o Rockzinho pra jogar isso aí pra ver. Não vai ser 5 horas tentando passar. E não vai conseguir. Meu Deus, cara! Eu tive uma ideia ali pra matar o boss. Você na minha teia. Difícil, difícil. Mata o Bumblebee primeiro. Nossa, velho. Exatamente isso que eu pensei. Boba, legal. Mas como é que mata o Bumblebee? Ah, tá. É só quebrar aí. É só matar o Flamer e ir direto pro Bumblebee. Matar o Iceman depois. Esse começo aí já é difícil pra caramba. Tá. É, o começo é mais que... O que mais deu na vida, né? Tá o caos. Eu lembro uma vez que atualizaram o jogo pra música da fase ser aleatória. Porque tinha muita fase com a música do Cushman. Que era a padrão. Oito mortos. O Criador sempre tem vantagem de saber o que tem à frente, é. Nossa, tem uma assiciente pra matar o Bumblebee. É. Ah, mas não tem problema. Não, de boa. O maior desafio é matar o Fire. É, com os três atirando, eu não tenho problema. Aêêêêêê! Palmas, pessoal. Mandei palmas. Aêêê! Você tem certeza do nível de upload? Sim. Eu tenho certeza que você... Vamos contar o dislike. Meu Deus do céu. Ok. E agora? Onde que fica a minha fase? O número dela. Está no feed. Está no feed no seu perfil. Ou você clica em play ou no profile. Profile. Minhas levels. Rockzão. Quem quiser jogar a minha fase, está aí. É 3, 3, 0, 4, 11, 4. 3, 3, 0... Não, não. 3, 3, 0, 11, 4.